Mais uma novidade do Insta, galera, agora a gente tem o Insta Rails, e ele tem essa lacuna aqui reservada pra ele, como a gente tinha o IGTV, agora a gente tem o Rails, os vídeos que você gravar nessa função vão ficar todos aqui, e a principal característica, que também é super legal, é uma característica parecida com um concorrente, esse aplicativo que tá crescendo pra caramba, que eu não vou falar o nome aqui, tá? E que basicamente você vai fazer o que? Você vai procurar a pessoa que você quer dublar, aqui minha amiga Mônica Yamashita, que tem dublagens maravilhosas, vamos clicar aqui no Rails da pessoa, e aí a gente vai clicar aqui no vídeo que a gente quiser dublar dessa pessoa, a gente vai usar o áudio dela. Aumentei aqui o volume, é só você clicar no áudio, e vai abrir essa paginazinha muito parecida lá com outro aplicativo, dá o play aqui pra ter certeza que é esse, ouve o seu áudio, e pra usar é simplesmente tocar aqui no usar áudio. Ele vai abrir a ferramenta do Rails automaticamente, e antes de começar a usar o áudio, você já tem algumas funcionalidades aqui embaixo, você pode fazer o temporizador correr, diminuir, pra você conseguir gravar em partes, por exemplo, aqui eu coloquei o temporizador já com esses segundinhos, e aí eu defino o temporizador e vou começar a gravar. Ele me dá esse tempinho, e aí ele começa a gravar, e parou no tempo lá que eu programei. Aí eu posso continuar gravando dessa forma, ele vai começar exatamente do momento que parou, e em diante, e aqui na ferramentazinha você pode aumentar ou diminuir, como você preferir. Eu vou cancelar aqui, tá, pra poder mostrar pra vocês, e aí vamos dizer que eu não gostei dessa parte inicial que eu gravei, tá, eu só clico ali na lixeira e apago, mas também, olha só, se você quiser fazer algumas transições, você pode tirar partes do seu vídeo sem problema nenhum, e depois clicar nessa setinha de avançar, mas eu vou excluir, descartar essa parte. Você pode também usar os filtros, se você quiser aparecer bem bonita, você escolhe aqui aquele filtro que você mais gostar, e aí sim, você pode gravar em cima dele, olha só. Todo mundo tem em vez de mim, que eu sou maravilhoso. Também vou excluir aqui, porque a gente não quer, quero só mostrar pra vocês, tá, e a gente tem aqui, ó, essas ferramentas de você avançar, de você fazer câmera lenta, enfim, aqui vai de acordo com a sua necessidade aí. Aí digamos que eu vou gravar um pedacinho aqui, só pra gente poder continuar. Todo mundo tem em vez de mim, porque eu sou maravilhosa. Gravei, aí vai parar, né, em 15 segundos essa plataforma vai parar. E a gente avança. Aqui, olha, a gente pode colocar todas as ferramentas que tem disponíveis. Aqui pra mim tá aparecendo os stickers agora. E a gente pode usar, sei lá, o iote, que é o coração. Vou colocar esse daqui. E a gente pode fazer várias coisinhas, como a gente já podia fazer de costume, pode escrever. Você pode salvar aqui, ó. Se você quiser salvar esse vídeo, você pode, mas o áudio, ele não pode ser salvo, porque ele é um áudio de outra pessoa. Ele vai salvar sem áudio, tá? Eu vou cancelar aqui. E a gente iria para frente, né, pra poder postar isso. E aí ele vai te perguntar se você quer postar nos stories, ou se você quer postar no Rails. O Rails é interessante postar, porque ele vai lá pra aba de explorar direto. E aí você tem essa opçãozinha de compartilhar no feed ou não. E eu vou deixar desselecionado. Vou escrever aqui minha legenda. E se eu quiser, eu também posso colocar hashtags aqui. Vou botar qualquer uma só pra vocês entenderem que dá. E em seguida, compartilhar no Rails em explorar. Ou ainda você pode salvar no rascunho também aqui embaixo. Caso você não queira publicar isso agora e deixar pra depois. Essa é uma forma, é a forma mais interessante de usar, na verdade, pra que a ferramenta foi criada mesmo. Agora, eu vou cancelar tudo isso aqui, porque tem outra maneira de acessar tudo, tá, gente? Vou descartar tudo. E vou aqui, olha só, no meu perfil mesmo. Cancelar. Vou aqui no meu perfil. Eu vou no iniciozinho. E olha só, eu vou apertar a camerazinha ali em cima. Quando vocês apertarem a câmera, vocês vão ver aqui que a gente tem o ao vivo. A gente tem o story normal. Onde agora, olha só, vou colocar meu rosto aqui pra parecer melhor. Todas as funcionalidades estão aqui na lateral. Então, você pode criar, que é onde você vai escrever. A gente fecha. Aí, aqui você tem o boomerang. Vou fechar aqui, mas aí as funções do boomerang, vocês estão vendo que ali embaixo, permanecem normais. Você tem aqui essa opção de layouts. Você vai trocando, ó. Tá tudo aqui. E mais embaixo, também temos aquela função do super zoom, que a gente gostava de usar bastante. Ó. Vou fechar aqui, descartar. Temos também o mãos livres, né, pra facilitar a nossa vida na hora de gravar. Então, nada disso mudou. Eles só vieram aqui pro ladinho pra otimizar essa ferramenta. E aí, a gente também tem o Rails, que você pode, aqui, olha só, nessa biblioteca de áudio, você pode pegar as músicas que já estão aqui. Você pode ir no explorar, tá vendo? E você também pode pesquisar músicas que tenham no seu celular. Aqui em cima. Nesse meu caso, não vai rolar porque eu não tenho nada salvo no meu celular. Mas, eu ouvi o pessoal falando que você consegue pegar os áudios do seu celular. Inclusive, testem, tá? Aqui no Pesquisar Músicas e depois me contem o que vocês descobriram, tá bom? E aí, embaixo, a gente tem aqui, ó, a velocidade que você pode aumentar e diminuir do jeito que você precisar fazer. Embaixo, a gente também tem os efeitos e tem os filtros. E a gente pode usar o que a gente quiser. Até esse, inclusive, né? Que eu estou aqui narrando pra vocês nesse momento. E aqui embaixo, a gente também tem a história do temporizador, que eu já mostrei anteriormente pra você. Que é pra ajudar você a gravar em pedacinhos. E aí, facilita bastante pra gente. Depois que você gravar o seu Rails, vamos gravar aqui rapidinho, só pra vocês verem. Tem as mesmas funcionalidades do que tinha o Senas, né? Um update do Senas aqui. Você pode voltar aqui. E aí, você pode cortar pra fazer as suas transições num lugar bem certinho. Isso é muito importante, principalmente pra quem faz challenge. Você avança. Aí, você pode gravar mais um pedacinho. E aí, olha só. Tá aqui o último que você gravou. Você pode avançar. Aqui embaixo, a gente tem o alinhar também. Quando você grava duas partes, ele já aparece esse alinhar. É muito legal, gente, pra quem vai fazer challenge. Porque, olha só. Eu posso ficar na posição praticamente que eu estava. Alinhou. Eu começo a gravar. E aí, fica super certinho o posicionamento do outro vídeo. Olha, você vai encaixando aqui. E é muito bom pra quem faz challenge, gente. Ó, tô quase certinha. Começo a gravar e faço outro movimento. É muito legal essa função. Depois que eu gravei tudo, eu vou no avançar. E aí, eu ainda posso colocar, olha. Os stickers, o horário. Tudo isso. Posso também fazer aquelas linhas. Posso escrever. Posso fazer normal também. Posso salvar. E aí, nesse caso, ele me deixa salvar tudo. Porque eu tô gravando da minha própria câmera. Então, ele vai me permitir o salvamento completo desse story aqui. Depois, a gente clica no avançar. E olha só. A mesma funcionalidade que a gente viu lá antes. Você vai escrever aqui o nome que você quer. Você pode adicionar as hashtags da mesma forma. E aqui embaixo, ele vai te perguntar se você quer colocar no feed. Ou se você quer compartilhar no Rails em explorar. Você também pode colocar nos stories, se você preferir. E é só clicar aqui em compartilhar. Como você já faz normalmente. E é isso, gente. Essa é a nova função do Rails. Eu acho que eu consegui passar aqui. Se não todas, mas as principais funcionalidades dessa nova função. Espero que vocês usem muito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pra ajudar a galera a encontrar. E principalmente, a usar a principal característica. Que é você pegar aí os áudios das blogueiras que você ama. E reproduzir e fazer vários challenges e vários vídeos legais. Se vocês fizerem também. Se vocês usarem, me marquem, viu? Compartilha aí. Beijo. Tchau. Tchau.